Meus queridos irmãos e irmãs Mahá espalhado mundo afora, passando aqui novamente para reforçar o convite para o nosso encontro, a segunda jornada Mahá que traz como título Reinventar-te. Hoje, para você que não fez sua inscrição, para você que não garantiu seu lugar nessa imersão feita com profunda responsabilidade, tanto por mim, quanto pelo guardião, quanto pelo mestre Alexandre, pela Mata e Denise, pela Mata e Natália e por toda a corrente espiritual da casa, estamos aqui ansiosos pela sua presença para que junto conosco vocês venham fazer aquilo que a existência desse momento pede a cada ser desse planeta, que reinvente-se. Nós estamos saindo dessa pandemia, nós estamos saindo desse momento difícil que o planeta atravessou para recomeçarmos a buscar o nosso lugar ao Sol. Então, felizes somos nós por podermos estar aqui e estar convidando vocês para esse momento único. será agora, no próximo dia 20, 21, 22 e 23 de agosto. Conto com a sua presença. Uma flecha de luz para todos vocês e até lá. Música 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 Música